Atenção produtores de cinema e TV, foram prorrogadas as inscrições para o Fundo de Apoio à Cultura do Audiovisual. O governo do estado vai investir mais de um milhão de reais para a produção de minisséries e documentários, que serão exibidos na TVE. Você tem até 19 de dezembro para inscrever seu projeto pelo site procultura.rs.gov.br. FAC do Audiovisual 2013. Realização, Secretaria de Estado da Cultura. Governo do Rio Grande do Sul. Promover a igualdade faz a diferença. Apoio TVE e FM Cultura.